Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe, só leva a certeza E que muito pouco sei, nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor da massa e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e seguir em frente Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si recebe o nome de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor da massa e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Conhecer a marcha e seguir em frente Cada um de nós compõe a sua história Penso que cumprir a vida seja de nossa cama Sobria e pedo a săncer sim A moça e que todo recebeu o nome de se é feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor da massa e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra flore É isso aí pessoal, mais uma música É estilo sertanejo mais raiz É de forma simples também os acordes Dó maior Aqui é o lá Lá sustenido maior E aqui o fá Pra trocar com os amigos É essa música com certeza tem uma harmonia mais Composta de mais acordes Mais elaborada Mas nosso objetivo aqui é pra Quem tá iniciando Pra perceber antes E até mesmo Levar um sonzinho com os amigos Ok? Se vocês gostaram Dá um like Compartilha O canal E é isso aí Valeu Pra gente botar novas Postar novas músicas Tchau 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 Tchau